Amigas do canal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras Tô aqui com o nosso Bebezinho bonitinho de novo, né? O Miguel Tá aí só Só indo pra cima Entertido aí, meus amigos Eu tô gravando esse vídeo aí, meus amigos Pra mandar mais um abraço aí Com muito carinho Pra cada um de vocês aí Nossos amigos inscritos do canal E agradecer mais uma vez Pelo apoio e pelo carinho De cada um de vocês, meus amigos E queria pedir também, cada um de vocês Que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo, né? E deixando um joinha pra estar Fortalecendo o canal da gente, tá bom, meus amigos? Que em breve a gente vai estar fazendo Outra pescaria aí pra estar mostrando pra cada um De vocês, tá bom, meus amigos? Aí tá o Miguelzinho aqui, né? É, não quero assim Olha aí, gente, tanto que é bonitinho ele Vai fazer dois meizinhos ainda, Miguel Aí, ó, o Bob aí, uma rapacinha aí, ó Estão aí só brincando E aqui, meus amigos, é a Laurinha, né? A Laurinha querendo sair pra brincar, né? Aí tá o Bob aí, o ferroso A vida deles é só isso aí, meus amigos Só fica brincando Olha aí, meus amigos É o Miguelzinho É, Miguel Tá, eu acho que ele quer mamar, né? Levar ele na mão dele ali Oi, gente, se inscreve no canal e deixa o like, né? É isso aí, meus amigos Ele já tá aí com a mãozinha dele, né? Aí ele olha o Rani, que foi? Que foi, Miguel? É, é, Miguel Essa é a Laurinha, meus amigos É a filha da minha esposa, né? A mãe dele, né? Ela tá fazendo uma visita pra gente de novo, né? Olha aí, meus amigos Miguelzinho Agora tá enchendo a barriguinha aí, né? Só enchendo a barriguinha Tá, Laurane aí Se inscreve no canal e deixa o like, viu, gente? E compartilha É isso aí, meus amigos Aí tá, Laurane aí Marromiguelzinho Eu chamei ele de Miguelito Tadinho Aí tá minha tarrafa aí, meus amigos, ó Ontem eu fiz aquela pescaria, né? Aí, só que o celular descarregou, né, meus amigos? Aí, por isso que não deu pra fazer o encerramento, né? Que o telefone descarregou, né? Lá no Rio Mas em breve a gente vai tá fazendo Uma outra pescaria muito bacana aí Pra tá mostrando pra cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Aí, meus amigos Tá a Laurinha aí Tá a Laurinha Que bom dia pra sair Pra brincar Vamos Tirar ela pra cá Pra ela Pra ela brincar, meus amigos Olha a alegria dela aí, meus amigos A alegria dela Isso aí tudo é só pra Só pra ficar brincando, né? Mordendo o pé da gente Que ela é brincalhona Olha isso Aí tá o Bob aqui, o ciumento também Aí tá a Sofia, né? Essa aqui, meus amigos Aí, meus amigos Como é que tá o tempo aqui, ó Eu tô falando com vocês E a Laurinha Tá que morde o meu pé aqui Olha, meus amigos Aí pra vocês verem, ó Aí, meus amigos Olha como é que tá o tempo aí, ó Aí no Goiás Isso aí, ó E é cinco e pouco da tarde já, né? Já tá quase escurecendo Aí eu vou tomar um cafezinho aqui, meus amigos, ó Esse cafezinho aqui É um oferecimento a cada um de vocês Tá bom, meus amigos? Tá muito bom, meus amigos Esse cafezinho E E eu agradeço mais uma vez O apoio O carinho de cada um de vocês E a Sofia tá que morde aqui, ó Cada passo que eu dou É uma mordida que ela me dá Aí eu agradeço, meus amigos Mais uma vez O apoio e o carinho De cada um de vocês, tá bom? Aí, em breve Eu vou tá fazendo churrasco Prometido, tá bom, meus amigos? O churrasco de 200 inscritos, né? E eu agradeço mais uma vez A cada um de vocês aí Que não tão desistindo Do canal da gente E Eu quero agradecer também Os nossos amigos aí Os estrangeiros, né? Que tão abraçando a gente Eu quero dizer mais uma vez Thank you Thank you, my friends E Que Deus abençoe Cada um de vocês Os nossos amigos aí Da Índia, né? Principalmente Os nossos amigos lá da Espanha Também Que tão abraçando O canal da gente aí Tá bom, meus amigos? E Eu queria pedir a cada um de vocês Não desista da gente Tá bom, meus amigos? Que juntos Nós somos mais fortes Tá bom? Aí a Gabriela não tá aqui Que ela tá brincando lá na quadra Meus amigos Né? Minha esposa tá lá Olhando ela também Aí tá A Laurânia aqui Né? E o nenenzinho A filha dela Daqui a pouco Minha esposa tá vindo, né? Aí eu vou lá Mostrar a Gabriela Brincando para vocês Tá bom, meus amigos? Aí é isso aí, meus amigos Ó O Bob aí E a Laurinha tá aqui Ó Tá aqui Que morde o meu dedo aqui Essa Laurinha aqui Ela Ó Aí, meus amigos Ó Ao tentar tirar o dedo Ó Eu tento tirar o dedo Ela Ela quer morder meu Meu pé Ela fica brava, né? Meus amigos Aí, meus amigos Aqui já tá A roupa que eu tinha lavado, né? Já tá tudo Tudo enxuta já Daqui a pouquinho Eu vou tirar ela Aqui tá o nosso transporte, né? Meus amigos Ali tem mais umas roupas ali, né? Que secou também Eu vou tirar a Gorinha E a Laurinha tá aqui Insistente, né? Onde eu vou Ela tá grudada no meu pé Pra morder, ó Aí tá o nosso transporte aí Que é de ir pro Rio Pra fazer nossas pescarias, né? Aí ali tá Tá a quadra ali, meus amigos Tá a quadrinha ali, ó Aí a Gabriela tá ali, ó Olha ela ali, ó Brincando com a bolinha dela Divertindo Aí tá lá, ó Os meninos todos se divertindo, né? E aí, meus amigos, ó Como é que tá o tempo aí? Já tá começando A querer escurecer, né? Aí, meus amigos O tempo aí no Goiás, aí, ó O solzinho já tá Já tá indo, já Aí já Vai dar seis horas Agora, ó Daqui a pouco, né, meus amigos? Aí é isso aí, meus amigos Olha, esse menino tá ali Brincando na quadra ali, ó Aí eu queria pedir mais uma vez aí Cada um de vocês aí Que não são inscritos no canal, meus amigos Que vocês possam tá se inscrevendo, tá bom? E deixa no joinha aí E deixa no joinha aí Pra tá ajudando o canal da gente Que a gente somos humildes, né, meus amigos? Mas o coração da gente é muito bom E vocês podem ter certeza que A gente vai dar valor a cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Aí um amigo meu falou bem assim Mandou no YouTube pra gente, né? É porque que eu não faço um sorteio Alguma coisa assim É porque eu Eu não tenho como fazer isso, né, meus amigos? Mas Eu sei que o brasileiro Vocês Nossos amigos brasileiros Vocês são Pessoas do bem Independentemente da gente ter condição De fazer sorteio ou não Eu tenho certeza E fé em Deus Que cada um de vocês Vai tá abraçando a gente, tá bom? Então eu agradeço, meus amigos E eu peço que vocês continuem com a gente aí, tá bom? Não desista da gente Que Como eu sempre falo, junto Nós somos mais fortes, tá bom? Aí tá ali a Gabriele brincando ali, ó Os meninos ali Tá tudo brincando Aí é isso aí, meus amigos, é Olha a Gabriele aí A Gabriele correu pra ir lá ver o neném Aí tá a Gabriele aí, meus amigos Se inscreve no canal e deixa o like É isso aí, meus amigos Aí E aí, gente, tudo bem? Tá o Daniel aqui Se inscreva no canal e deixa o like É que é muito importante pra nós É isso aí, meus amigos Aí aqui tá a Emily Fala, Emily Fala Você tá bem, Emily? Sim Ah Tá brincando mais a Gabriele, né? Tá se divertindo? Se inscreve no canal e deixa o like É isso aí, meus amigos Aí tá a Gabriele A Emily E o Daniel E os meninos aí A galera tá tudo brincando aí, meus amigos E é isso aí, meus amigos É só um videozinho mesmo Simples Só pra mandar um oi Um abraço pra cada um de vocês aí, tá bom? E agradecer a cada um de vocês aí Nossos queridos inscritos no nosso canal Que a gente somos uma família E eu quero agradecer a cada um de vocês Por tá fazendo parte aí da nossa humilde família Tá bom, meus amigos? Muito obrigado A cada um de vocês É... E não desista da gente, tá bom, meus amigos? Que... Em breve a gente vai tá fazendo outra pescaria Mais bacana aí Pra tá mostrando pra cada um de vocês Tá bom, meus amigos? Eu quero agradecer mais uma vez Os nossos amigos aí, né? Os estrangeiros É... Thank you my friends E... Deus abençoe a cada um de vocês Tá bom, meus amigos? E esse é o nosso canal, né? Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor Só falta você Fui! Tchau! Tchau! Tchau!